A Ciele invade quarto dos filhos de Zezé. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Na verdade, todo mundo fala com razão, né? Que ela não tem limites. Se tem um quarto lá de cada um dos filhos pra quando forem na fazenda se hospedar, não tem por que ela estar remexendo nas coisas. E ela resolveu dar uma mudada. Na verdade, ela quer tirar a marca de Zilu e ela diz toda hora que ela vai mudar mais ainda. Veja aí o vídeo e deixe seu comentário. Vou fazer agora, trocar todos os travesseiros. Compramos travesseiros novos. E vamos trocar, porque esses aqui estão bem antigos. E aí a gente comprou esses aqui. Vamos trocar tudo aqui dentro da casa. Bora lá. Já tem travesseiro pra dar e vender. São quatro em cada cama. Trocamos todos os travesseiros dos quartos da fazenda. Todos, todos. Tava faltando trocar aqui de dentro da casa. Aí agora já troquei aqui do nosso quarto. Eu troquei do quarto da Vanessa, da Camila, do Igor. E colocamos também fronhas novas. Compramos fronhas novas. Tudo bordadinho, como tem no lençol, nas toalhas. E agora o travesseiro novinho. Ah, meus amores, deixa eu aproveitar. Tava esquecendo de aproveitar que eu mostrei aqui meus travesseirinhos novos. Que ajuda a gente a ter uma boa noite de sono. Que é muito importante. Travesseiro bom, gente. É tudo.